Vamos, uma musiquinha, Cacá? Vamos, cachorrinha. Mais uma cachorrinha, mas sonhando. Muito bem, no sax. 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 de 2007. Então 2008, vamos dizer assim, 2009, senão 2010, então vamos fazer três anos. E muita coisa já aconteceu. É verdade, que bom. E muita coisa vai acontecer. Isso é que é importante. E a gente está aqui para dar força e visibilidade para todas essas ações, esses projetos. Isso é que é importante. As pessoas saberem que tem gente fazendo, que tem coisa sendo feita e que podem participar também. Então é importantíssimo. Eu voltei uma certa, digamos assim, resposta como se fosse uma cobrança. Por que você voltou? Você não tem mais o que voltar mesmo. Você é daqui, você tem muita coisa para oferecer, para fazer com que aqui funcione também. Aliás, tem muita gente voltando. Pois é, exatamente. Mas eu dou essa volta com esse intuito também de você voltar para sua terra e você fazer difundir uma coisa boa daqui. E tem muita gente que não tem esse pensamento. Na verdade, a gente conversava inclusive com a profissão Marco César no sábado passado, justamente também sobre essa questão. Porque o que você tem, você quer dividir com os outros para que os outros saibam também. Tem muita gente que tem o conhecimento e guarda para si. E que bom que a gente tem tantos músicos que têm esse pensamento de dividir aquilo que sabe. Eu estou convivendo também com os grandes músicos aqui. E para mim eu conhecia todos esses músicos de nome, eu ouvia falar. Então eu sei, para mim é felicidade de cá. É convivendo com Rari, com Consol, com Marco César, com Spock, com Toloral, com Duda, com Ademir Araújo, com Radegunz, que faleceu, com o pessoal lá da Paraíba, com o pessoal do Rio Grande do Norte. Quer dizer, que eu estou convivendo, mas eu estou convivendo, inclusive eu falo isso. Quando alguém me pega, como é que você larga São Paulo, a Mantequeira, aqueles grandes músicos? É, mas eu aqui também estou com os grandes músicos aqui. É porque você falou com tanta, assim, com aquele tom, que coisa boa, realmente. Hoje aconteceu tanta coisa boa em São Paulo, então. Mas que bom que você tenha esse pensamento de voltar, realmente, porque o mercado aqui da música está se expandindo, realmente, no interior, né? E a gente tem que mais aqui expandir, mais ainda, e ter espaço, realmente. Eu estou coordenando também essa coisa de ter a escola de música de Carnaíba. Está começando, os outros municípios estão também montando a escola. Eu estou coordenando e dando aula também numa cidade chamada Quixaba, que fica a 14 km de Carnaíba. E estou indo também para Salgueiro, para coordenar uma escola de música lá, né? E... Então, eu acho que está tudo caminhando, tudo bom, né? Está tudo bem, está tudo bem, tudo maravilhoso, graças a Deus! Viva o choro! Para mais um agora! Um clarinete, vou tocar um chorinho com o clarinete, que foi meu primeiro instrumento. É um instrumento difícil, Donata, esse instrumento aqui, o clarinete é triste. Mas, assim, ali sabe disso. Para ser um bom saxofonista, se você passar pelo clarinete, né, ali antes, porque o clarinete é totalmente diferente do saxofónico. Ele tem as oitavas do clarinete, das escadas, totalmente diferentes de uma da outra. O saxofone, não. O saxofone, as duas oitavas, as primeiras oitavas são liguais, né? Só temos um registro aí para os adultos. Eu vou tocar um choro aqui do... E o chorão paulistanus, na verdade, ele é de... É da cidade ali, perto de Campinas, que agora não está em minha memória. Mas ele é muito conhecido, que é Nabor Pires Camargo. Então, ele tem choro, valsa, rancheira, polca, choro. E tem um choro muito bonito chamado Matando Saudades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau